Vem comigo hoje a noite Te leva pra uma viagem Mas tem que ser agora, baby Talvez eu não queira mais tarde Eu já falei, sou como a lua Sempre mudando minhas fases Baby, eu não vou ser sua Mas eu te fazer vontade Eu sigo mudando, sigo mudando Não sou mais a mesma de ontem Olha meu cabelo, eu danço no espelho E amanhã já vou estar longe Então não se esconde Eu já falei que eu não morro Tô dando o papo, então sem atraso Se eu quero, eu tenho e ponto Não faz essa cara de santo Eu sei que você não é bobo O que eu posso fazer? Se você cair no meu encanto Você ama o jeito que eu danço O jeito que eu canto O jeito que eu danço O jeito que eu sinto e levanto O jeito que eu sinto e levanto Vem comigo hoje a noite Vou te levar pra uma viagem Mas tem que ser agora, baby Talvez eu não queira mais tarde Eu já falei, sou como a lua Sempre mudando minhas fases Para não ser só Eu não vou ser sua O jeito que eu danço O jeito que eu canto O jeito que eu danço O jeito que eu olho Você me olhando Você me olhando Ele é o jeito que eu danço O jeito que eu canto O jeito que eu danço O jeito que eu sinto e levanto O jeito que eu sinto e levanto Vem comigo hoje à noite Vou te levar pra uma viagem Mas tem que ser agora, baby Talvez eu não queira mais tarde Eu já falei, sou como a lua Sempre mudando minhas fases Baby, eu não vou ser sua Mas vou te fazer vontade Eu vou te fazer vontade 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 Vontade